O personagem que mudou a minha vida. Boa tarde, pessoal do Video Show. Eu tô aqui pra falar da personagem que mudou a minha vida. Essa personagem, acho que todo mundo já tá cansado de me ouvir falar, é Lurdinha dos Anos Dourados. Amanhã eu venho aqui e falo com teu pai. Essa história não tem cabimento. Eu tô com medo, Marcos. É a única coisa que eu tenho medo na vida. Perder você. Eu era muito nova. Eu acho que foi a primeira personagem que eu tive a sensação de realmente tocar o coração das pessoas. Eu acho que é isso que todo ator, toda atriz quer. Se vocês conhecessem, vocês iam ver que tão fazendo um juiz completamente errado do Marcos. Você está querendo insinuar que eu e seu pai devemos abrir a porta do nosso lar? Pra esse moleque? Aquilo ali era uma ódio ao amor. Era uma homenagem àquela personagem da Lurdinha e do Marcos. e a todos os grandes casais apaixonados e que vencem aqueles pais repressores, aqueles pais que, em nome do amor, às vezes, destroem a vida de casais apaixonados. Eu descobri ali a magia, realmente, que é esse trabalho. Tive a certeza de que tinha escolhido a profissão certa. Então, eu agradeço realmente a esse trabalho, essa grande confirmação de que eu tinha feito a opção certa. Eu sou desculpa do marco do meu coração. Eu sou desculpa do marco do meu coração. Eu sou desculpa do marco 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 do marco